A gente não tem muito o que fazer, porque já vem previsto pela reforma da Previdência que foi aprovada no ano passado. No entanto, a gente entende também que vivemos um estado nada normal, especialmente o serviço público que está na ponta de vários atendimentos da nossa cidade. A gente entende que talvez esses prazos que foram estipulados e que são estipulados também nessa reforma da Previdência como um prazo mínimo, eles sejam muito apertados para realmente adequar da forma melhor essas novas mudanças para todos os servidores públicos municipais. Então, a gente aumenta o prazo que seria de adesão, da escolha de cada servidor, se quer ou não pagar sobre as vantagens temporárias. A gente aumenta de 60 para 120 dias, porque cada servidor terá que fazer a sua escolha pessoalmente, junto ao setor de RH, se quer ou não pagar sobre as suas vantagens temporárias. Mesmo que não incorpore mais algumas vantagens temporárias, pagando mais, pela média, você acaba recebendo mais. Então, cada servidor vai ter que fazer a sua escolha. Talvez, em 60 dias, isso seja muito apertado. Como eu disse, a gente está vivendo um tempo que exige distanciamento e que até os servidores conseguirem se adequar e compreender o que implica essa reforma, que é necessária agora para se adequar à reforma que foi aprovada no ano passado. Talvez não dê tempo. Então, a gente entende que 120 dias seria o mais adequado. E também, é claro, a gente sabe que também o setor de informática tem que também fazer toda uma adequação da folha de pagamento para poder pagar da forma correta. Então, tudo isso exige tempo e que em três meses a gente não conseguiria resolver. E aí passaria, então, a pagar, o servidor passaria, então, a contribuir no ano que vem, a partir de janeiro, dia 1º de janeiro de 2021. A gente tem conversado com algumas pessoas, inclusive, do IPAM, eles entendem que é viável e que seria... E são simpáticos a essa proposta. Então, a gente pede que os vereadores avaliem até a votação para que a gente não gere um problema aí e depois não consiga resolver mais adiante. Então, a gente tem dado prazo para tantas outras coisas e nessa que vai exigir muito do serviço público para fazer essa adequação, que a gente consiga ter mais dois meses de respiro para fazer todos esses ajustes de uma forma responsável para não gerar problemas futuros. São dois meses apenas e que, depois de mudado, e aí a gente tem que entender que Caxias do Sul escolheu, optou, em que todos os servidores vão passar a pagar 14% da alíquota. Em alguns municípios isso é feito de forma escalonada. Então, o nosso é que todos os funcionários pagarão os 14%. Então, a gente entende que, a partir do 1º de janeiro, no próximo ano, a gente teria, então, também ajustes por parte dos servidores também, da sua vida funcional, de se adequar da forma mais responsável e também para o poder público organizar toda essa nova cobrança. Então, é isso. Obrigada.